Bom dia! Vou fazer pra nós hoje um chá de chuchu. Emagrece muito, vou pôr um pouquinho de cravo. Ele emagrece muito, gente, e abaixa a prensão, entendeu? Vou colocar aqui, ó, 450 ml de água. Tomar o dia inteiro, gente, pode tomar o dia inteirinha, diurética, é ótimo, emagrece mesmo. Aqui, ó, cravo. Vou colocar aqui. Vou colocar. Aqui tem meio chuchu, gente. Meio chuchu. Pode ir ali tudo, hein, todo mundo tomando. Vou ligar o fogo. Vou esperar ferver. Gente, vocês não têm noção. Abaixa muita a pressão. Vocês podem comer a fogada aí, entendeu, gente? Fogadinho, cebolinha. O chá, gente, vocês podem tomar o dia inteirinho. Eu tomo até três horas, já falei isso aqui. E tomo o fogo. Vocês podem tomar, gente, xícaras. Não acendeu, não, gente. Igual acendeu. Vocês podem tomar, gente, xícaras o dia inteiro, entendeu? Ah, mas dá. Mas e aí? Vocês vão, se vocês quiserem, gente. Eu tomo até três horas, gente. O chá, por quê? Porque é diurético demais, faz muito xixi. E você sabe que o chuchu tem muita água também, né, gente? É muito bom, é maravilhoso. Vou esperar ferver pra nós estar tomando chá. Tá começando a ferver, gente, tá bom? Aí eu vou esperar esfriar, tá? Vou deixar ferver mais um pouquinho. Por quê, gente? Porque ele é duro, né? Pra soltar bastante aquela coisa. Então, eu vou deixar uns... um minutinho mais. Um minutinho a mais. Já tá fervendo. Vocês estão vendo aí, né? Gente, é que vocês... Vocês não têm... a noção, gente, como isso aqui abaixa a pressão, emagrece, melhora, gente, a saúde, come chuchu, gente. Bastante chuchu, eu amo chuchu. Adoro. Tá bom, gente? Já tá fervendo, tá? Vou pegar a tampa aqui pra me tampar ele. Vou tampar, gente, ele. Tá bom? Vou desligar. Enquanto ele esfria, gente, a propriedade dele solta toda, sabe, gente? Toda. Gente, vocês não têm noção o que é isso aqui. Isso é maravilhoso, é ótimo. Vou desligar e volto aqui, tá bom? Mas tem que tampar, esperar esfriar naturalmente. Fica com Deus. Escreve aí, gente. Dá o like. Obrigada. Jesus abençoou vocês, gente. Obrigada por tudo. Gente, vou pôr uma bandinha, que é o tamanhozinho de limão. Gente, é ótimo. Cuidado, gente. Lava a mão. Por quê? Porque isso que mancha a pele, tá, gente? Uma bandinha de limão que eu coloquei. É muito bom. O limão também emagrece. Limão é muito bom pra cura, gente. Vocês sabem, hein? Vou tentar tirar o cravo aqui, gente, que não vai dar. Entendeu? Gente, ó. Não tá muito frio, não, mas dá pra tomar. Gente, pode... Eu tomo copo. Vocês tomam xícara, gente, tá bom? Toma xícara. Por quê, gente, sem tomar xícara? Por quê? Faz muito xixi. Vocês tomam na xícara. O certo é a xícara. Eu que tomo copo. Entendeu? Vou tomar. E a xícara também, a gente não deixa fazer. Que é tanto de cecilha, de ureca. Demais o chuchu, tá bom? Gente, eu como chuchu todo dia, salada, empolgada. Faço chá de chuchu. Eu não tenho pressão alta. Mas, é ótimo, gente. A gente tem que evitar antes, né? Depois que a doença vem, não adianta. Tá bom? E emagrece muito, gente. Fica com Deus. Então, escreve aí, gente. Bastante like, like, like pra mim. Que Deus abençoe o céu. Fica com Deus. Beijo. Tchau. 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 Tchau.